Bora começar o Simples Assim? Oi! 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 Nada, olá, tudo bem? Onda! João, man... Comi tanto camarão que eu achei que você ia ter uma intoxicação. Chegou no último, eu já tava... Ripiando, por quê? Ah, gente, vocês nem pra me convidar pra ir no lugar deles. É só trabalhar, mas nosso nome é trabalho. Pronto, Zé Lobo? Então, vamos lá. Já tá escorrendo o trem? Não, ainda não, vai demorar um pouco ainda. Olá, nós de novo na Arte Companhia. De novo. Não, começa de novo, que eu tava com a mão ali. Ah, tá bom, vai de novo. Vai, dando câmera? Tá. Gravando? É pra correr, tá? Vamos voltar agora. Volta. Vamos centralizar... Corta aí, corta, corta. Vamos começar então, João. I'm sorry. Põe a caixa do outro lado dele. Aqui? Não, tá do outro lado ali do sofá. Assim? É. Assim aqui? Sim, senhor. O Simples Assim fica por aqui e a gente se vê no próximo. Até lá. O Simples Assim fica por aqui e a gente se vê no próximo. O Simples Assim fica por aqui e a gente se vê no próximo. O Simples Assim fica por aqui e a gente se vê no próximo. O Simples Assim fica por aqui e a gente se vê no próximo. O Simples Assim fica por aqui e a gente se vê no próximo. O Simples Assim fica por aqui e a gente se vê no próximo. O Simples Assim fica por aqui e a gente se vê no próximo. O Simples Assim fica por aqui e a gente se vê no próximo. O Simples Assim fica por aqui e a gente se vê no próximo. Obrigado.